A gente fala agora de um evento muito bacana que vai acontecer no próximo mês aqui em Três Lagoas, viu gente? No próximo mês, Três Lagoas será a sede do quarto festival de bandas e fanfarras. E claro, né gente, a banda marcial Cristo Redentor vai participar. Muito treino e dedicação por parte de alunos e professores para que tudo dê certo. E mais uma vez a banda marcial Cristo Redentor possa fazer bonito nas comemorações de aniversário de Três Lagoas, que completa no dia 15 de junho 108 anos de emancipação político-administrativa. E os preparativos estão a todo vapor, como destaca o coordenador e maestro da banda Luiz Carlos Relíquia. Bem, a quarta edição do festival de bandas de Três Lagoas, um verdadeiro sucesso, como já falei em outras vezes, o melhor festival de bandas do Brasil, sem sombra de dúvida. E as expectativas são as maiores, as melhores, né? Em contato com as bandas, todo o planejamento que começou desde dezembro, né? O festival de bandas e fanfarras de Três Lagoas é coordenado pela Secretaria de Assistência Social, através do Departamento de Proteção Básica e aqui por nós da banda, coordenação da banda, né? Que idealizamos, né? E trabalhamos nele pelo menos sete meses no ano. Além da banda de Três Lagoas, o festival terá a participação de outras bandas do estado. Nós teremos dez bandas visitantes, né? De dez municípios de Mato Grosso do Sul, mais três bandas de Três Lagoas, que é a banda Cristo Redentor, banda 15 de junho, que são de oriundos veteranos da banda, né? De músicos veteranos da banda, e a banda do João Map, totalizando treze bandas. Será um festival que será no dia 14 de junho, às 19 horas, na esplanada ali da NLB. E no dia 15, no desfile cívico-militar, e este que é de responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, essas bandas também estarão dando uma participação, um brilho a mais no desfile de Três Lagoas. O festival, neste ano, conforme o maestro Relíquias, contará com a participação de mais de 800 músicos. Nós teremos em torno de 650 visitantes, e mais por volta de 150 músicos de Três Lagoas, totalizando em torno de 800 músicos, né? Participando. Agora, a plateia, a gente espera um recorde de público, né? Já tivemos grandes públicos no Festival de Banda, é um festival de bandas que Três Lagoas acolheu, Três Lagoas gosta do movimento de bandas e fanfarras, e por isso se tornou um verdadeiro sucesso. A banda marcial Cristo Redentor faz parte do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da Secretaria Municipal de Assistência Social. Atualmente, o projeto conta com cerca de 200 integrantes, mas nem todos participam da banda musical. Eles têm a oportunidade, a expectativa de participar da banda. Agora, por algum motivo, talvez não tenha o dom, saia um pouco antes de chegar e integrar a banda, mas a todos eles é dada a oportunidade de integrar a banda, sendo no corpo musical, corpo coreográfico, linha de frente ou baliza. Eles passam por todas essas, assim, as meninas pelas aulas de baliza, corpo coreográfico, aula de instrumentos musicais, então eles têm a oportunidade. Agora, uns alcançam e outros, infelizmente, não. Disciplina e responsabilidade são alguns dos critérios para fazer parte do projeto da banda marcial Cristo Redentor. É o carro-chefe. Deveria ser disciplina, responsabilidade, assiduidade, deveria ser critérios para tudo, né? Porque sem disciplina, sem responsabilidade, sem respeito, respeito pelo professor, respeito pela tia da cozinha, respeito pelo colega de turma de instrumento. Isso daí é o básico, né? Para uma boa convivência, é o serviço de convivência para aprender a conviver. Por isso da importância desses projetos sociais, né, Relívio? Ah, sim, Três Lagos, Três Lagos está de parabéns. A administração do nosso prefeito, Anjo Guerreiro, da nossa secretária, Vera Helena, através do Departamento de Proteção Básica, está de parabéns. Todos os serviços de convivência. Não é só a banda, é o Crase Coração de Mãe, é o Patrulha Mirim no Trânsito, é o Bombeiros do Amanhã, é o Patrulha Florestinha, Pelotão Mirim, né? Esses cuidam, igual eu falei para você, hoje está tão difícil. Antes a gente brincava na rua de bola e voltava sadio para casa. Hoje é difícil a convivência dessas crianças. Então, por isso, o trabalho dos serviços de convivência, fortalecimento de... A gente trabalha a convivência desses meninos aqui e também, através dos Crase, né, trabalha o fortalecimento de vínculos deles com seus familiares para que a gente torne a geração futura uma geração bem melhor.